Música Estamos de volta com o programa Educação e Saúde, hoje falando sobre socioeducação. Frederico Dantas, coordenador de monitoramento e avaliação da Fundação Renascer, foi quem recebemos logo de cara no começo do programa. Ele nos ajudou a compreender o universo da socioeducação. No segundo bloco, nossa convidada, e está sendo, é a irmã Mabel, diretora do Externato São Francisco de Assis. E é com ela que continuaremos a conversar neste bloco. Mas antes, vamos assistir a uma reportagem especial sobre a instituição. Solidariedade, essa é a palavra que move o Externato São Francisco de Assis, que funciona em Aracaju. Com 54 anos de existência, a instituição Sem Fins Lucrativos oferece para as crianças aula de capoeira, música, informática, lanches e almoço, horta e dormitório. Aqui o ensinamento é muito mais amplo do que se espera. Um projeto educacional que, na verdade, para nós vai além da educação. Porque além da educação sistemática, na educação infantil, a creche, nós temos um cuidado com a alimentação, com a higiene pessoal, ter um banho, higiene bucal, ter um descanso. E tem todo esse acolhimento também com a família. Quem precisa sobreviver com o mínimo de renda sabe a importância da instituição. Hoje eu posso trabalhar tranquilamente, porque eu sei que é que ele fica guardado. A gente tem mais possibilidade de fazer outras coisas, como resolver alguma coisa. Porque antigamente, quando eu não tinha onde deixar ele, eu tinha que pedir ajudar os vizinhos, alguém para ficar. E não é a mesma coisa. Linda entende que ter toda essa estrutura a favor de sua filha Emily Sofia, de 4 anos, é um privilégio que ela não conseguiria ter acesso em outro lugar. Aqui eu acho que é difícil encontrar outro assim. Muito difícil. No externato, a hora do lanche é muito esperada. Porque é quando algumas dessas crianças fazem a primeira refeição do dia. Atualmente, o externato São Francisco de Assis atende 93 crianças carentes de 0 a 11 anos. Aqui, elas têm a oportunidade de vivenciar experiências que suas realidades não permitiriam. O problema é que o externato vive totalmente de doações. Essa sala de informática, por exemplo, apenas três computadores estão funcionando, por falta de renda, para manutenção dos equipamentos. Vivimos 100% por doações de pequenos eventos. E, na verdade, não tem essas doações. A gente faz um apelo às pessoas, aos empresários, às pessoas da sociedade civil aqui de Aracaju e do Estado de Sergipe, para que venham conhecer esta obra. Que existe há 54 anos e que vive realmente de doações, administrado por nós, irmãs, franciscanas do Bom Conselho. E as mães são domésticas, diaristas, vivem de Bolsa Família. E a gente tem esse suporte aos filhos e à família como um todo. Aqui existe boa vontade e bastante espaço. Mas, para que mais crianças sejam assistidas, é preciso que a sociedade participe através de doações. Temos condições de atender até 300 crianças, mas não temos recursos financeiros, recursos humanos, para dar curto a esta demanda. Aqui, todo dia, vem mãe, pai, avós, pedir vaga. A gente vê o que pode fazer, mas a gente não pode acolher a todos devido à questão financeira. Com o slogan Ser Solidário é Legal, o externato São Francisco pretende alcançar empresários e sociedade civil. Para angariar fundos, será realizado um show beneficente com a cantora Joana. Ao chegar aqui em Aracaju, ano passado, encontrei a instituição totalmente em situação delicada, de falência, praticamente, com apenas 46 crianças. E ao conversar com a cantora Joana, na qual eu conheço o Rio de Janeiro, já tenho um trabalho com ela, ela se colocou à disposição de vir ajudar a instituição com o show beneficente. Ela não está cobrando cachê, mas tem um custo com passagem, com hospedagem, com som, iluminação, músicos, que eles têm que se manter. Então, a gente faz um apelo também às pessoas que queiram divulgar sua marca, divulguem seu trabalho, sua logo nesse evento, e colaborem com o Mino para sustentar a instituição. Assim, é exemplo da cantora Joana, que vem lá do Rio de Janeiro, é um exemplo de fora, ajudar uma obra que é nossa, aqui do Nordeste. Uma belíssima de uma matéria, uma belíssima de uma reportagem, parabenizar a Arícia, repórter muito competente, mostrou quão bonito é o trabalho que vocês desenvolvem no externato. Irmã, teve um caso, apareceu aí a cantora Joana, que ela já teve em uma outra ocasião aqui, realizando um show, que promoveu algumas mudanças. Quais foram essas mudanças? A escritora Joana, sabendo a situação do externato, esteve aqui no show beneficente, que aconteceu em 2017, no dia 27 de outubro do ano 2017, e nós tínhamos apenas 46 crianças. E após esse show da cantora Joana, nós abrimos mais duas turmas novas, temos a turma de 3 anos, que é o caso que as mães mais procuram para ir trabalhar, e o apoio escolar, que são crianças de 6 a 11 anos de idade. Então, temos mais que dobramos o número de crianças, e na reportagem, como falou, eram apenas 93, hoje são 95. Então, cada dia a gente tem pessoas procurando espaço para colocar seus filhos. A senhora já tinha contato com a cantora Joana, desde o Rio de Janeiro, que a senhora também trabalhou lá, uma época, né? Como foi que houve esse intercâmbio de vocês? Então, trabalhei no Rio durante 15 anos, uma instituição também social, e conheci a Joana, e ela fez dois shows lá, beneficente também, para essa instituição. E ao chegar em Aracaju, encontrando a situação do externato, falando com a Joana, ela se colocou prontamente à disposição para realizar o show. E esse show, com o apoio da Sociedade Aracaju, do Ricardo Doga, do Fredson, da Barra Comunicação, e outros amigos nossos, a própria TV Alésia, estive aqui também, dando entrevista, ano passado, falando sobre o show da Joana, e fizemos este show beneficente, e graças a Deus, e a cantora Joana, conseguimos aumentar o nosso público de atendido, e assim, a gente está partindo para um outro show agora, este ano. Na reportagem também, fala-se que existe necessidade de mais doações. Isso. E a gente observa que o trabalho que vocês fazem, um trabalho louvável mesmo, vocês educam a criança no universo total de um ser humano. vímos ali as crianças rezando, fazendo a sua oração, matinal, que a senhora falou que é logo no começo, e depois elas aprendem o que é a vida, agora, aprendem com orientação, para que não aprendam por si só, e cheguem em um outro ambiente, como foi falado aqui antes, no primeiro bloco, com o psicólogo Frederico. Então, mais uma vez, parabéns, o trabalho que vocês fazem, é um trabalho voluntário, que as irmãs se reúnem, e fazem isso de coração. Parabéns também à Joana, a Joana, que eu já tive a oportunidade de conhecer, e ela desenvolvendo um trabalho semelhante a este, no interior do Estado. Então, não é para se aparecer, ela não precisa disso, ela tem uma carreira consolidada, parabéns mesmo. E, eu queria que a senhora contasse para a gente, como é que é a rotatividade desse trabalho, as crianças permanecem quanto tempo, quando é que elas são retiradas, ou os pais retiram, e dão oportunidade a outras crianças. Nossas crianças ficam em média durante três anos na instituição, chegam aos três anos, quatro, cinco, seis, esticam três anos, no mínimo, na nossa companhia, e a rotatividade acontece no caso, quando elas têm seis anos que vão para outra escola, surge vagas, então, colocamos crianças novas, e também, quando algumas são transferidas, geralmente, só são transferidas em casos de conflito familiar, agressão, alguma coisa assim, além do, saindo do normal daquela família, então, aquela vaga, já tem um caderninho, pessoas que nos procuram, e a gente preenche aquela vaga quando sai uma criança, então, de imediato, a gente liga, e já tem várias pessoas na lista esperando. Esse folder, por exemplo? Esse folder, foi feito, temos aqui a conta, bancária, para, a gente pode depois... Ah, não, por favor, a senhora pode já falar sobre quem quiser contribuir, quem quiser ser solidário, porque o que me chamou muito, a primeira palavra, solidariedade na matéria, né? É uma delícia. Está relacionado ao amor, ao próximo, né? Então, quem quiser participar também, externar esse amor, pode anotar agora, né? Os dados da conta bancária, né? Banco do Brasil, agência 3361, dígito 8, e a conta corrente 411, 469, dígito 8. Tá, vamos repetir mais uma vez? Agência, 3361, dígito 8, conta corrente 411, 469, dígito 8. Tá, ok. Então, a gente viu que a senhora falou que foram as pessoas, anonimamente, que fazem essa contribuição. Não. Você, gerente, superintendente, presidente, diretor de um supermercado ou de uma distribuidora, por favor, se sensibilize. Eu sei que você já faz alguma contribuição de alguma forma. Todo mundo que é brasileiro gosta de ajudar, né? Mas está aí. A irmã, a senhora, por favor, pode falar para eles. E para o próprio show da Joana, nós estamos pedindo aquelas empresas que queiram ajudar, divulgar a sua marca também e dar um apoio para o trabalho do externato. Estamos nesta campanha pedindo esse gesto fraterno que, às vezes, as pessoas fazem quando é obrigado pela justiça. Então, se a pessoa for penalidade, tal empresa, então é obrigada a cumprir uma pena, então ela dá, né, entre aspas. Mas que isso seja um gesto do coração, realmente, que não seja só por obrigação, mas por doação. Tá ok, irmã. Muitíssimo obrigado. pela sua participação em nosso programa. A porta está escancarada aqui para o projeto de vida que a senhora leva, com total devoção. Nós agradecemos. E tem as suas últimas considerações. Eu que agradeço esse espaço. Que Deus abençoe cada um na sua infinita graça. Toda a equipe que aqui trabalha e dê saúde, né, paz, tranquilidade, porque esse trabalho frutifique e transforme vidas e mais vida para o bem. que Deus abençoe cada um. Estamos aqui eternamente grátis a cada um. Está gostando do programa, não é? Pois bem, chegamos ao final dele. Pensar e conversar do futuro das nossas crianças e adolescentes requer muito tempo. Pena que o nosso já encerrou. Irmã, parabéns mais uma vez. Muito obrigada. Muito obrigado. E volte sempre, né, que é se desejar. E a você, nosso muito obrigado. Nos encontraremos na próxima semana aqui no seu programa Educação e Saúde. 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 E Saúde.